Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso já tradicional vídeo de retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Semana passada terminamos a década de 80, foram grandes perdas realmente, todos os anos nós perdemos grandes ídolos. E é sempre bom relembrar a história de cada um, pra mim essa série de vídeos está sendo um aprendizado incrível, que a gente pode conhecer as histórias, as curiosidades desses grandes artistas. Muitos deles que a gente não acompanhou de perto a sua carreira. Vamos chegando agora na década de 90, começando com o ano de 1990, onde perdemos, nesse ano em especial, ídolos como Cazuza, como Elisete Cardoso, Greta Garbo, Ava Gardner, grandes atrizes do cinema. Perdemos Lutero Luiz, grande ator que eu sempre admirei seu trabalho. Zacarias, grande humorista Zacarias, Zé Trindade, o radialista César de Alencar, ah, entre tantos outros. E vamos relembrar todos eles. Começando pelo nosso poeta Cazuza. Agenor de Miranda Araújo Neto, um cantor, compositor, poeta e letrista. Inicialmente conhecido como vocalista de uma das principais bandas do rock nacional, que foi Barão Vermelho. A sua parceria fantástica com Frejá. Depois seguiu carreira solo, onde fez o estrondoso sucesso. Músicas como Exagerado, Bete Balanço, O Tempo Não Para, Conte de Nome Beija-Flor, faz parte do meu show. Preciso dizer que te amo e que deu um dia pro dia nascer feliz. Nosso amor a gente inventa. Brasil. A sua interpretação de O Mundo é um Moinho de Cartola ficou eternizada. Linda demais. Entre tantos outros sucessos, marcaram a carreira desse grande ídolo. Em fevereiro de 1989, declarou publicamente pressoro positivo. Em outubro desse ano, depois de quatro meses, a base de um tratamento alternativo em São Paulo, Cazuza partiu novamente para Boston, onde ficou internado até março de 1990. Voltando assim para o Rio de Janeiro. No dia 7 de julho de 1990, Cazuza faleceu aos 32 anos de idade, por um choque séptico causado pelo vírus da AIDS. No entanto, apareceram mais de mil pessoas entre parentes, amigos e fãs. Cazuza foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande nome da nossa música. Um verdadeiro poeta. Nos deixou muito cedo. 32 anos de idade. Vamos relembrar agora da modelo Adriana de Oliveira, que também partiu cedo demais. Foi uma das modelos de maior sucesso do Brasil no fim da década de 80. No dia 27 de janeiro de 1990, pela manhã, segundo os laudos, Adriana bebeu muito álcool. Infelizmente, usou o que não devia. Já por volta das 15 horas, ela se sentiu mal, enquanto admirava a paisagem do pátio. Com o pinóculo. Caiu no chão e começou a se contorcer e a gritar em convulsões. Nenhum de seus amigos conseguiram segurá-la, em virtude da agitação. E com medo de levá-la ao hospital, devido ao estado em que se encontrava, tentaram reanimá-la ali mesmo, com inspiração boca a boca e jatos de água fria no rosto. Ao perceber que a modelo não melhorava, após duas horas de tentativas de salvamento, com a ajuda de um vizinho, que avisado pelo filho, veio socorrê-la. O grupo resolveu finalmente levá-la ao hospital. Com o rosto pálido e as pupilas dilatadas, e as extremidades roxas, por falta de oxigenação, a modelo já chegou sem vida à Santa Casa de Misericórdia de Orofino, virtude de uma parada cardiorrespiratória. Meia hora após a morte cerebral, constatada parada cardiorrespiratória. Ela faleceu com apenas 20 anos de idade. E infelizmente faleceu aos 20 anos de idade. Vamos relembrar de uma das grandes cantoras desse Brasil, que foi Elizeth Cardoso, conhecida como a Divina, considerada uma das maiores intérpretes da nossa música. Músicas como Chega de Saudade, O Barracão, Naquela Mesa, Nossos Sentimentos e O Bebo Sim. Outra vez, Manhã de Carnaval, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Em 1987, ela recebeu um convite para fazer uma excursão musical no Japão. Após o término do espetáculo, ficou algumas semanas passeando pelo país. Hospedada em um hotel, Elizeth sentiu-se mal, com tonturas e dores estomacais. Um dos funcionários do hotel encontrou a caída do chão e chamou uma ambulância. A cantora acabou sendo internada às pressas. Após uma endoscopia, os médicos japoneses diagnosticaram um carcinoma gástrico, ou seja, um câncer no estômago, que obrigou a cantora a passar por uma cirurgia de emergência para conter o sangramento e diminuir o tumor. Algumas semanas depois, Elizeth pôde voltar ao Brasil. Apesar de tomar os medicamentos e fazer mais avançados tratamentos contra a doença, o tumor havia crescido demais, depois de uma temporária remissão e ser espalhado. Nos seus últimos três anos de vida, base de muitos medicamentos, tem sofrido significativa perda de peso. Embora ela doente, ela não se afastou dos palcos. Muitas vezes, não conseguia terminar o show. Não suportando mais tanta dor, já internada, faleceu no dia 7 de maio de 1990, na Clínica Bambina, no bairro de Botafogo. Ela foi velada no Teatro João Caetano, onde compareceram milhares de fãs. E se apontada no cemitério da Ordem do Carmo, no Caju, no Rio de Janeiro. Grande nome da nossa música. Ela faleceu aos 69 anos de idade. Nossa querida Elizeth Cardoso. Vamos agora homenagear uma das maiores atrizes de todos os tempos, que foi Greta Garbo. Ela foi uma atriz sueca, naturalizada norte-americana. Três vezes indicada ao Oscar de Melhor Atriz. E recebeu o Prêmio Honorário da Academia, em 1954. Filmes como Matahari, Rainha Cristina, Camille, entre outros, marcaram sua carreira. Greta Garbo passou por um tratamento bem-sucedido contra um câncer de mama, em 1984. Em seus últimos anos, apenas poucos amigos sabiam que ela vinha fazendo diálise. Três vezes por semana, em Nova Iorque. Greta Garbo faleceu no dia 15 de abril de 1990, aos 84 anos de idade. Em decorrência de uma pneumonia e falência renal. No Hospital New York. Grande atriz. Vamos agora falar de mais uma atriz fantástica. Que foi Ava Gardner. A grande paixão de Frank Sinatra. Filme Mogambo, com Clark Cable, filme Terremoto, entre outros, marcaram sua carreira. Ava Gardner. Uma das mais belas atrizes de todos os tempos. Ava Gardner sofria de enfisema e um distúrbio autoimune não identificado. Dois golpes, em 1986, a deixaram parcialmente paralisada e acamada. Embora Gardner pudesse arcar com as despesas médicas, Sinatra queria pagar por sua visita a um especialista nos Estados Unidos. E ela permitiu que ele fizesse os arranjos para um avião particular com o pessoal médico. Sofreu uma queda forte uma semana antes de falecer. Ficou deitada no chão. Sozinha e incapaz de se mover. A governanta voltar. E suas últimas palavras para sua empregada foram declaradamente. Estou tão cansada. E ela faleceu de pneumonia aos 67 anos de idade, em sua casa em Londres. Grande perda. Realmente. Ava Gardner. Vamos agora falar de João Saldanha. Ex-jogador e treinador de futebol. Foi jornalista, treinador e jogador de futebol. Ele foi técnico da Seleção Brasileira e disse em entrevista na TV Cultura, sabido conhecimento popular, que teria sido retirado do comando da Seleção Brasileira por causa da sua negativa em selecionar jogadores que eram indicados pessoalmente pelo presidente. Da época, Emílio Ratsumetzi. Em particular, o atacante Dário Maravilha. Saldanha faleceu devido a efisema comandar em Roma, a Itália, em 12 de julho de 1990. Ele tinha 73 anos de idade. Vamos relembrar do querido ator Lutero Luiz. Ele que nasceu em São Gabriel em 5 de janeiro de 1931. Nasceu no Rio de Janeiro em 20 de fevereiro de 1990. Foi um grande ator, com certeza. Na TV, ele começou em 1966 em Redenção, passando pelo Bem Amado, O Espigão, Rock Santeiro, a primeira versão censurada, Pecado Capital, O Bem Amado, de 1980, O Tempo e o Vento, uma das minisséries fantásticas. A segunda versão histórica, maior sucesso, Rock Santeiro, de 1985. Grande Sertão Vereda, Sítio do Pica-Pau, Servo de Pedra, Pera Radical, Vale Tudo, Salvador da Pátria, onde ele fez o Bodão Arceiro de Lima Duarte, o Sassá Mutema. Seu último trabalho foi o Sexo dos Anjos, de 1989. Trabalhou também em vários filmes de sucesso. Lutero Luiz faleceu no dia 20 de fevereiro de 1990 de câncer no fígado. Hospital da Beneficiência Portuguesa, na Glória, no Rio de Janeiro. Ele foi se aputado no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 59 anos de idade. Vamos agora relembrar dos mais queridos comediantes do Brasil, que foi o nosso querido Zacarias, Mauro Fáquio Gonçalves. Humorista, cantor, locutor de rádio, tinha uma voz belíssima, mas ficou conhecido realmente com o seu personagem Zacarias, de Os Trapalhões. Ele foi casado, por cerca de 15 anos, com a dubladora Lenda Viva Selma Lopes, com quem teve a sua filha, Maria Laura Gonçalves, e continuaram amigos após a separação. Acumorou também a cantora Valesca, já saudosa. Em dezembro de 1989, Mauro resolveu, por conta própria, iniciar um regime macrobiótico, a base de remédios. Humorista acabou perdendo 20 quilos. Porém, como consequência, seu organismo enfraqueceu, chegando até a atingir seus pulmões. Mauro acabou sendo internado por nove dias na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e faleceu no dia 18 de março de 1990, com 56 anos de idade, insuficiência respiratória. Humorista foi sepultado na sua terra natal, Sete Lagoas, no cemitério Parque Santa Helena, durante muitos anos, segundo o Wikipédia, e que havia falecido prematuramente vítima da AIDS. Porém, seus amigos e familiares sempre negaram o boato. Agora, até recentemente, um dos produtores que trabalharam com ele afirmou em um podcast que seria verdade. Mas a família sempre negou. Zacarias tinha 56 anos de idade. Vamos relembrar do humorista Zé Trindade. Milton da Silva Bittencourt, mais conhecido como Zé Trindade, nasceu em Salvador em 18 de abril de 1915. Faleceu no Rio de Janeiro em 1º de maio de 1990. Um ator, músico, poeta e comediante. Seus famosos jargões, como Mulher e Cheguei, Meu Negócio é Mulher, ficou bastante conhecido realmente. Participou de vários filmes. E na TV, participou de Balança Mas Não Cai e Memórias de um Gigolo. Zé Trindade faleceu vitimado por um câncer no pulmão em 1º de maio de 1990, no Rio de Janeiro, aos 75 anos de idade. E foi se apuntado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos falar agora de um dos maiores comunicadores do Brasil, que foi César de Alencar. Ele que, nascido em Fortaleza, no estado do Ceará, foi radialista, empresário, cantor, compositor e ator, além de apresentador de TV. Apresentou por vários anos o programa César de Alencar, na TV Excelsior. Ele passou por muita perseguição. Se você quiser mais detalhes, tem no Wikipedia. Trabalhou na Rádio Nacional por muitos anos. Felizmente, faleceu esquecido. No dia 14 de janeiro de 1990, aos 72 anos de idade, no Rio de Janeiro. Vamos falar do ator Dargélia, naturalizado brasileiro, que foi Afonso Stuart, de filmes marcantes, como Alô, Alô, Brasil, Alegria de Viver. Na TV, participou do grande teatro Tupi, O Astro Casa Especial. Ele dedicou a vida também ao teatro. Ele era tio do Walter Stuart. Faleceu no dia 8 de janeiro de 1990, aos 94 anos de idade. Alfeu Cachapuz Batista, um grande jogador de futebol que atuou como zagueiro. Ele jogou no Bagé, Guarani de Bagé Internacional, Grêmio Santanense Santos e Internacional. Ele faleceu no dia 1º de agosto de 1990, aos 76 anos de idade, quando fazia sua tradicional caminhada nas ruas do bairro Cidade Baixa, onde morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Grande jogador. Mais um jogador foi o Araquém Patusca. Ele jogou pelo Santos, paulistano, América, Flamengo, São Paulo. Estudante paulista, encerrou sua carreira no São Paulo. Defendeu a seleção brasileira na 1ª Copa do Mundo de 1930. Ele faleceu em Santos, em 24 de janeiro de 1990, aos 84 anos de idade. Cantora e atriz, Pearl Byerne. Faleceu aos 72 anos de idade. Atriz, Joan Bennett, uma grande atriz norte-americana, teve seu auge na década de 40. Alguns filmes que eu lembro aqui, para destacar, um retrato de mulher, pai da noiva e as quatro irmãs. Ela faleceu de causas naturais, aos 80 anos de idade, no dia 7 de dezembro de 1990. Vamos agora falar do Beth Sommer, que foi um músico, ele foi vocalista da banda de rock barroco, The Life Banking. Ele faleceu muito jovem, de complicações respiratórias, no dia 23 de julho de 1990, com apenas 41 anos de idade. Carmen Joia, essa grande atriz, cantora, apresentadora, trabalhou com Mazzaropi, chofé da praça, fez ainda a novela da tupi, A Cor de Sua Pele, entre outras. Carmen Joia faleceu aos 59 anos de idade, no ano de 1990. Ian Charleston, também ator, faleceu em Londres, Inglaterra, em 6 de janeiro de 1990. Ele faleceu vítima de complicações de saúde decorrentes da AIDS, com apenas 40 anos de idade. Robert Cummings, trabalhou em filmes do Alfred Hitchcock, conhecido como Bob, ele sofria de insuficiência renal, estava passando por um tratamento, também portador do mal de Parkinson, ele faleceu aos 80 anos de idade. Sammy Davis Jr., grande cantor, dançarino, ator, realmente marcou o cinema, foi realmente grande nome do cinema. Participou também do Dini é um Gênio, fez várias participações, participou do Batman, eu, a Patrulha e as Crianças, ele foi citado várias vezes. Ele faleceu de um câncer esôfago, 16 de maio de 1990. Ele tinha 64 anos de idade. Vamos agora falar de Devanei, foi um jornalista esportivo, foi um cronista e um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Ganhou vários prêmios. Ele faleceu no dia 29 de janeiro de 1990, devido a um edema e complicações pulmonares. Grande nome da crônica esportiva. Vamos falar do jogador de futebol, Djalma Dias, o pai do Djalminha, ex-meia da seleção brasileira, que nasceu no Rio de Janeiro em 21 de agosto de 1939 e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de maio de 1990. Ele jogou pelo América do Rio de Janeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos e Botafogo e defendeu a seleção brasileira de 62 a 1969. Ele faleceu aos 50 anos de idade de uma parada cardiorrespiratória no Rio de Janeiro. Grande jogador. Dorival Knipel. Ele que foi um jogador e treinador brasileiro. Olha, muito importante realmente. Jogou como goleiro de clubes cariocas, mas se notabilizou como técnico famoso. Ele jogou pelo Flamengo, Vasco da Gama e América. Também pela seleção brasileira de 40. Eu vou dizer apenas alguns dos seus times. Ele treinou o América Mineiro, Atlético Mineiro, Porto, por duas vezes, Vasco da Gama, Bangu, seleção brasileira de 68, Cruzeiro e encerrou na Vila Nova em 1985. Ele encerrou sua carreira em 1985 e retirou-se para o mais completo anonimato. Só foi notícia novamente com seu falecimento em 1990. Pena, né? Um homem que teve uma grande história. Rene Duny, grande atriz, minha esposa favorita, entre outros. A faleceu de excelentidade e causas naturais em sua casa, em Los Angeles. 91 anos de idade. Vamos agora homenagear Edilson Machado. Ele que foi um baterista autodidata. Compositor brasileiro, considerado um dos maiores expoentes da música brasileira. Quando o assunto da bateria, ele participou do famoso Beco das Garrafas, né? No Rio de Janeiro, onde passavam os maiores nomes da música. O fim da Bossa Nova e o surgimento da Jovem Guarda. O álbum Edson Machado e o Samba Novo foi gravado pela CBS Sony. Até hoje é uma das grandes referências do samba. Ela gravou com nomes internacionais. Ele faleceu no dia 15 de setembro de 1990, aos 56 anos de idade. Eliana Macedo, grande atriz e cantora. Ela participou de Feijão Maravilha. Fez vários filmes na época da Atlântida. O Carnaval da Atlântida. Depois Eu Te Conto. Rio Fantasia. Samba em Brasília. Alegria de Viver. Entre outros. Ela faleceu no Rio de Janeiro, vítima de um infarto. Ela tinha 63 anos de idade. Vamos falar agora de Elísio de Siqueira, que foi outro grande jogador de futebol. Atuava como atacante. Jogou Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Portuguesa Santista, entre outros. E faleceu no dia 29 de maio de 1990, aos 75 anos de idade. Eva Newell foi uma grande atriz, considerada a Greta Garbo brasileira. E, coincidentemente, faleceu no mesmo ano que ela. Nasceu no Cairo, no Egito, mas foi naturalizada brasileira. Ela nasceu em 25 de junho de 1909. E faleceu em Cataguases, estado de Minas Gerais, em 15 de agosto de 1990, aos 81 anos de idade. Eva Arden, bem outra atriz. Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Quadruvante em Mildred Pierce. Ela faleceu aos 82 anos de idade. Charles Ferrell, grande ator, ou seu filme Sétimo Céu, Anjo das Ruas também, ficaram marcados em sua carreira. E faleceu no dia 6 de maio de 1990, aos 88 anos de idade. Vamos falar agora de Faustino, outro grande jogador de futebol. Ele era conhecido como Linguiça, pelo São Paulo, Bragantino, e encerrou sua carreira no São Paulo. No dia 5 de julho de 1990, Faustino, infelizmente, teve sua vida tirada em Sotomaro. Foi internado em estado grave e acabou falecendo. Ele tinha apenas 49 anos de idade. Francisco Jessen foi um espírita brasileiro, escritor. Ele nasceu no Rio Grande do Sul em 28 de março de 1927. E faleceu no Rio de Janeiro em 6 de agosto de 1990. Aos 63 anos de idade. Ele escreveu uma biografia sobre Allan Kardec, em 3 volumes. Grande nome do Espiritismo Brasileiro. Francisco faleceu durante uma cirurgia cardiovascular no Rio de Janeiro. Ele tinha 63 anos de idade. Frank Rossi, ator, trabalhou com Frank Sinatra. Ele faleceu aos 85 anos de idade, em 18 de fevereiro de 1990. Vamos falar agora de Francisco Gabilon do Soler. Foi um cantor mexicano. Ele era conhecido como Cricri. Ele ficou famoso por apresentar um programa de rádio sobre o personagem de sua autoria, o Cricri. O Cricri do cantor. Ele foi um grande cantor também de músicas infantis. Ele faleceu em Texcoco, no México, em 14 de dezembro de 1990, aos 83 anos de idade. Gary Merrill. Ele apareceu em mais de 40 filmes em sua carreira. Teve um relacionamento com a grande atriz Rita Hayward. Ele faleceu no dia 5 de março de 1990, aos 74 anos de idade. Paulette Goddard. Ela trabalhou bastante com Charles Chaplin, em tempos modernos, o grande ditador, entre outros. Ela, a curiosidade dela, é que ela fez também o teste para o papel de Scarlett Johansson. O filme O Vento Levou, e acabou ficando Vivian Lake. Teve uma grande filmografia. Goddard, tratada de um câncer de mama. Ela faleceu, vitimada por enfisema, no dia 23 de abril de 1990, na Suíça, aos 79 anos de idade. Gilmar Gonçalves. Grande atriz brasileira. Ela trabalhou em várias radionovelas, diários associados, com o advento da televisão. Na década de 50, também passou a atuar também em telenovelas. Na década de 70, ela mudou-se para os Estados Unidos. Ela faleceu no dia 28 de fevereiro de 1990, com 66 anos de idade. Alan Ray Jr., ator, outro grande ator. Ele fez Case Jones. Ele faleceu em 2 de janeiro de 1990, de câncer no time. Ele tinha 68 anos de idade. Heitor Canali, jogador de futebol, que atuou como meia no Botafogo, Flamengo, Torino, e voltou para o Botafogo e encerrou a carreira no Canto do Rio. Defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1934. Ele faleceu no dia 30 de agosto de 1990, aos 81 anos de idade. Henriette Morinot, uma atriz francesa naturalizada brasileira. Ela trabalhou bastante no cinema, mas também trabalhou em dois grandes sucessos da TV, que foi o primeiro Escrava Isaura, de 1976, e Água Viva, de 1980. Ela faleceu no dia 3 de dezembro de 1990, aos 82 anos de idade, no Rio de Janeiro. Hermes Pan, um ator e dançarino americano, faleceu em sua casa em Beverly Hills, na Califórnia. Ele tinha 79 anos de idade. Ele trabalhou com o grande Fred Astaire. Até a aparência, né? Muito com ele. Jill Irland, uma atriz e cantora inglesa, ela apareceu em 16 filmes com seu segundo marido, sabe quem? Charles Bronson. Faleceu jovem ainda, aos 54 anos de idade, no dia 18 de maio de 1990. Isabel Ribeiro, ela foi uma atriz. Ela trabalhou também, fez vários filmes. Na TV, ela começou em Tony on the Rocks, de 1970. O Rebu, grande sucesso. O Grito, Sol de Verão, Champagne. E seu último trabalho foi em Helena, também outro grande sucesso. Foi casada com o ator Altair Lima. Ela cobriu, né? Um tumor na mama. Gravava a novela Helena. Faleceu no dia 13 de fevereiro de 1990, aos 48 anos de idade. Vítima de um câncer de mama. Grande atriz. Jack Duford. Esse ator é fantástico. Eu lembro bem dele, realmente, na série de filmes. Cocum, né? Um e dois. É fantástico. Encontra um câncer no estômago. Ele faleceu em sua casa. Ele tinha 81 anos de idade. Querido ator. Tua Cifreitas Dutra, jogador de futebol, conhecido como Alencar. Ele era atacante, revelado pelo meu Ceará. Ah, também jogou pelo América do Ceará. Bahia, Palmeiras, Ferroviária, de São Paulo. Botafogo, Botafogo de São Paulo, Juventus de São Paulo. E encerrou a carreira no Bahia. Ele faleceu em Salvador, na Bahia. Dia 27 de setembro de 1990, com apenas 53 anos de idade. Vamos agora falar de mais um grande jogador, que foi Joel. Ele atuava como goleiro. Ele jogou pelo América do Rio de Janeiro, e também pelo Vasco da Gama, meu Vasco da Gama. E defendeu a seleção brasileira na primeira Copa do Mundo de 1930. Ele faleceu no Rio de Janeiro, em 6 de abril de 1990, aos 85 anos de idade. Johnny Ray, um cantor e compositor americano muito popular. Ele foi citado pelos críticos como um dos principais precursores que se tornaria o rock and roll. Ele tocava jazz e blues. Ele faleceu de insuficiência hepática, no dia 24 de fevereiro de 1990, aos 63 anos de idade. Linda Gay, era uma atriz brasileira. Vamos ver aqui as suas participações. Começou em Circus Boy, de 1957. Primeira versão de As Pupilas do Senhor Reitor. Trabalhou na primeira versão também de Éramos Seis, O Direito de Nascer, Memórias de um Gigolo. E seu último trabalho foi em Chapadão do Bugri, em 1988. Ela faleceu dia 8 de novembro de 1990, aos 68 anos de idade. Lisa Kirk, uma atriz e cantora americana. Ela faleceu no dia 11 de novembro de 1990, aos 65 anos de idade, em Nova Iorque. Margaret Lockwood. Ela trabalhou também com o mestre Alfred Hitchcock, em Adam Oculta. E também trabalhou em Justiça. Ela faleceu no dia 15 de julho de 1990, aos 73 anos de idade. Manuel Monteiro. Foi um fadista português. Fez muito sucesso aqui no Brasil. Ele acompanhou Moreira da Silva e voltou à sua terra, em Lisboa, Porto, Coimbra. Faleceu no Rio de Janeiro, em 26 de novembro de 1990, aos 81 anos de idade. Mário Américo. Esse foi uma lenda. Foi massagista da seleção brasileira. Ele foi massagista da seleção brasileira, em sete Copas do Mundo, de 1950 a 1974. E também foi massagista do Madureira, Vasco da Gama e Portuguesa. Faleceu de 9 de abril de 1990, aos 77 anos de idade. Era uma lenda. Mary Martin. Foi uma dançarina, atriz e cantora americana. Mãe do grande ator Larry Hagman. O lendário do Dallas. Seu principal filme, realmente, foi o musical Peter Pan. Ela faleceu no dia 3 de novembro de 1990, aos 76 anos de idade. Joey McCraer. Outro lendário ator dos filmes de faroeste, como Buffalo Bill, Pistoleiros do Entardecer. Também trabalhou com Alfred Hitchcock. Foi um grande ator. Ele faleceu no dia 20 de outubro de 1990, aos 84 anos de idade. Mestre Valdemar. Grande mestre de capoeira baiano. Nascido na ilha de Maré e faleceu em Salvador, na Bahia, em 1990. Inclusive, na Bahia, existe uma rua em seu nome. Lendário, realmente. Ele faleceu aos 74 anos de idade. Nícia Soares. Ela foi uma atriz e grande dubladora brasileira. Conhecida, principalmente, por dublar Samanta, de A Feiticeira. Também a Rose, de Os Jetsons. A Beth, de Os Flintstones. Ela foi casada também com o dublador Valdir de Oliveira. Outro saudoso. Ela faleceu em 6 de setembro de 1990. Nas grandes vozes da dublagem. Ela tinha 62 anos de idade. Aldemar Magalhães. Grande radialista. Compositor brasileiro. Ele faleceu no dia 19 de agosto de 1990, aos 78 anos de idade, no Rio de Janeiro. Vamos falar de Oscarito Costa Silva. Jogador de futebol que atuou como meia no Ipiranga, América do Rio de Janeiro, Vasco da Gama, São Cristóvão. E também jogou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1930. Vamos agora falar de outro jogador de futebol que foi conhecido como Pau Preto. Fernando Malvão de Moraes. Ele, natural de Belém do Pará. Um abraço, Belém do Pará. Ele jogou várias posições. Jogou pelo Alto Clube, grande time do Pará, e Pai Sandu. E também ele faleceu. Dia 30 de outubro de 1990, aos 62 anos de idade. Infelizmente não encontramos nenhuma foto disponível, mas queremos deixar aqui registrado. Vamos falar de Paulo Tapajós. Cantor e radialista. Ele foi cantor, diretor e produtor de diversos programas da Rádio Nacional. Seu 29 de dezembro de 1990, aos 77 anos de idade, no Rio de Janeiro. Pé rachado, sambista e presidente da Vaivai. Ele faleceu em 1990, único registro, aos 73 anos de idade. Vamos agora falar de Pedro Geraldo Costa, que foi um radialista e depois entrou para a política. Ele faleceu no dia 15 de novembro de 1990, aos 72 anos de idade. Ele trabalhou nas rádios Record, onde manteve por 20 anos o programa Meditação. E também na Rádio Nacional de São Paulo, que é a atual Rádio Globo São Paulo. Pinto do Monteiro, um dos maiores repentistas do Brasil. Ele é natural de Monteiro, na Paraíba. Um abraço Monteiro, na Paraíba. Ele faleceu aos 94 anos de idade, na sua cidade natal Monteiro. Em 28 de outubro de 1990, ele tinha 94 anos de idade. Renato Pedrosa, ele que foi um ator brasileiro. Trabalhou no Rio Babilônia, no cinema. A primeira novela já foi um grande estouro, que foi Dona Xepa, Dança Indês, O Gigante, Brilhante. Participou de Lampião e Maria Bonita, Tenda dos Milagres. Só trabalhou em grandes sucessos da nossa TV. Renato Pedrosa, faleceu vitimado pela AIDS, em 10 de novembro de 1990, Aos 70 anos de idade, no Rio de Janeiro. Atriz, Anne Reveri, trabalhou em A Luz para Todos, O Lugar, O Sol, entre tantos outros. Foi uma grande atriz. Ela faleceu no dia 18 de dezembro de 1990, aos 87 anos de idade. Vamos agora relembrar do boxeador Roque Graziano. Foi considerado um dos melhores boxeadores da história do boxe. Muitas vezes nocauteando seu aniversário com um único soco. Inclusive, a sua biografia, Belíssimo, onde ele foi interpretado por Paul Newman. Ele faleceu no dia 22 de maio de 1990, aos 71 anos de idade. Relembrando o músico Romildo, foi compositor e cantor brasileiro. Faleceu muito jovem. Suas canções já foram gravadas por grandes nomes. Ele integrou a ala de compositores da mocidade independente de Padre Miguel. Era um compositor, os preferidos de Clara Nunes. Gravou sucesso como Conto de Areia, Deusa dos Orixás, em parceria com Toninho Nascimento. Ele faleceu no dia 14 de maio de 1990, com apenas 48 anos de idade. Ele faleceu efetivo de um infarto. Grande nome da nossa música. Ross Hill, um ator alemão. Ele era filho adotivo do ator Terence Hill. Faleceu precocemente, aos 16 anos. No dia 30 de janeiro de 1990, após passar o final de semana com a família, Ross e o amigo Kevin Leppman pegaram a estrada para voltar para Midsex. No caminho, o carro infelizmente, que estava sendo dirigido por Ross, bateu uma camada de gelo formada na estrada e derrapou por cerca de 20 metros, colidindo com uma árvore. Ross faleceu no local, enquanto Kevin chegou a ser hospitalizado. Porém, também não resistiu. Uma perda que abalou o ator Terence Hill, a lenda da comédia e dos filmes de faroeste. Inclusive, participou de O Renegado, o osso duro de Rueiro, ao lado de seu pai. É uma triste, realmente, perda. Vamos falar agora de Hayward St. Jacks, que foi também outro grande ator norte-americano. Ele faleceu no dia 27 de agosto de 1990, aos 60 anos de idade. A inesquecível e belíssima atriz Sônia Mamede, que foi a atriz e verdade brasileira, participou de grandes filmes e também grandes programas humorísticos, como Balança Vais Não Cai, Noites Cariocas, Chico City, Satercon, Planeta dos Homens, Os Trapalhões, Chico Onísio Show, voltou para o Balança Vais Não Cai, fazendo Ofélia. Era muito bacana. E seu último trabalho foi A Aventura do Corpo Humano, 1984. Em 1985, ela foi diagnosticada com leucemia e se afastou-se da carreira, falecendo no dia 25 de abril de 1990, após cinco anos lutando contra este câncer. Uma grande atriz. Ela tinha apenas 53 anos de idade. Bárbara Stanwyck, atriz, modelo, dançarina. Ela participou do grande seriado de Faroeste, The Big Valley, Pacto de Sangue, outro grande sucesso, entre outros. Virou uma lenda dos filmes. Ela faleceu de insuficiência cardíaca aos 82 anos de idade, no St. John's Hospital. Ela tinha uma grande amizade com a filha do Frank Sinatra, Nancy Sinatra, que ficou com ela nos últimos momentos no hospital. Sim de Conde, que foi jogador de futebol, dançarina e ator paraense. Considerado o primeiro ator do Brasil a atuar em Hollywood. Ele faleceu no dia 29 de maio de 1990, aos 95 anos de idade, no Rio de Janeiro. Terry Thomas foi também um ator britânico. Seus filmes de sucesso, Eu a Louca no Mundo e Suas Máquinas Voadoras, entre outros. Ele faleceu no dia 8 de janeiro de 1990, aos 78 anos de idade. Teodorico Haroldo de Oliveira. Foi outro grande jogador que atuava como zagueiro. Era conhecido como Sombra, por causa da sua marcação forte. Ele jogou no Olaria, Santos e 15 de Piracicaba. Ele faleceu em 12 de junho de 1990, aos 52 anos de idade. Toninho Guerreiro. Outro jogador de futebol que também faleceu muito cedo. Jogou pelo Noroeste, pelo Santos, São Paulo, Flamengo. E também encerrou carreira no Noroeste. Defendeu a seleção nos anos de 68 e 69. Ele faleceu na manhã do dia 26 de janeiro de 1990, vítima de um derrame cerebral. Após ter ficado internado no Hospital São Camilo, em São Paulo. Ele tinha 47 anos de idade. Grande nome do futebol. Tony Vieira. O ator, ele atuou em filmes do Mazaropi, em uma pistola para o de Jeca, entre outros. E faleceu no dia 11 de março de 1990, aos 52 anos de idade, em contagem, em Minas Gerais, estimado por um câncer. Wagner Bacharel. Bem, foi outro jogador de futebol que atuava como zagueiro. Ele jogou, por citar apenas alguns times. Madureira, Volta Redonda, Joinville, Botafogo, Guarani, Fluminense e Paraná Clube. Ele faleceu aos 35 anos de idade, no dia 20 de abril de 1990, no Hospital Evangelico de Curitiba. Infelizmente, seis dias depois de um choque na cabeça com o lateral charuto, onde veio a óbito causado por um edema cerebral, resultante da fratura. Foi no jogo, na tarde do dia 14 de abril de 1990, jogo entre Paraná Clube e Esporte Clube Campo Mourão, no Campeonato Estadual. Bacharel dividiu a bola aérea com o charuto, zagueiro adversário, ocorrendo um choque de cabeças. Imediatamente, o jogador do Paraná foi atendido, como reclamou de dores. Ele foi removido para o Hospital Capital Paranaense, mas infelizmente faleceu no dia 20 de abril, seis dias depois. Sarah Volgan, uma das grandes cantoras americanas do jazz, uma lenda realmente. Ela recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão e veio a falecer no dia 3 de abril de 1990. Uma das grandes cantoras do jazz. Ela tinha 66 anos de idade. Anne Wallace, atriz do cinema e televisão americano. O papel marcante foi em quebra-cabeça. Wallace faleceu no dia 14 de fevereiro de 1990, por um sangramento gastrointestinal. Ela tinha 67 anos de idade. Walter Buller Marx, o maestro e compositor brasileiro. Ele faleceu no dia 28 de dezembro de 1990, aos 88 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos relembrar de Wendrell Wood, que foi vocalista da banda Mother Love Bone. Felizmente faleceu muito jovem, aos 24 anos de idade. No dia 19 de março de 1990, em Seattle, Washington, Estados Unidos. Então espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Vou mandar aqui uns alunos para você que assistiu o nosso vídeo relembrando os famosos que faleceram no ano de 1989. Léo Ferraz, obrigado aí por ter assistido. O Alexandre Augusto, Meire Lazier, obrigado pelo carinho. O Edney Davido Paraná, obrigado. O William Ramos, obrigado aí meu querido. O Valmiro Peonório, obrigado aí sempre assistindo o nosso canal. O Maicon Silva, Guaratinguetá São Paulo, obrigado pelo carinho. O Zé Rezende, obrigado aí pelo carinho. Vicente Cardoso de Medeiros, obrigado, de Ceilândia. Luiz Albertina, de Paulistana, aqui no Piauí, obrigado sempre pelo carinho. Cláudia Gomes, um beijo querida. Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais, mas nasceu em Barbacena, né? Obrigado, que legal. Josinaldo da Silva de Barros, Cida Santos, beijo no coração. A Cláudia Regina, de São Paulo, obrigado, viu? Do Canal CR. Mauro Meneguzi, o Tique Quinaste, de Porto Alegre, fico muito feliz. Alisson Augusto, obrigado pela informação, Alisson. Merilazinha sempre assistindo a gente. André Rum, de Santa Tereza, Espírito Santo, mas vive em Algarve, em Portugal. Que maravilha, viu? Fico feliz. René Paulino, obrigado. O Alexandre Lopes, o Ibrahim Fernando, não perde o seu vídeo da gente. Anderson Ramos, ele é professor, obrigado, sempre indicando aí o nosso vídeo. Obrigado aí pelo nosso carinho, viu? Anderson Ramos dos Santos. José Linda Pereira, de Cachoeiro, do Itapé-Birim, obrigado. O Antônio da Silva, lá de Félixlândia. Maria Barros, sempre prestativa. Douglas De Vito, de Itabarito, Minas Gerais. Não perde o seu vídeo, não perde o seu vídeo. Teve de aniversário essa semana. Dia 27, obrigado, um abraço, parabéns. Douglas De Vito. Vitor Lucas, sempre com a gente, um abraço. Vitor Lucas, de Itubiara. Leandro Santos. Jenny Xena, sempre carinhosa. Rosimeiro e Modesto, de Concha, São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, pelo carinho. O Fernando Martins, de José de Freitas, um abraço. O Gregório Pereira, também de Valença, aqui do Piauí. Obrigado, um abraço. Obrigado aí pelo carinho. Valeu, mandar um abraço para o Locutor JP. Quem puder se inscrever, vê um canal muito bacana. Locutor, lá de Ubar, Minas Gerais. João Paulo da Silveira, de Minas Gerais. Um abraço. Então, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando os famosos que faleceram no ano de 1990. Espero que vocês gostem. Eu estou gostando de fazer essa super série, onde a gente faz uma viagem no tempo e aprende bastante sobre a vida dos artistas. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Até lá. Tchau.